As redes sociais foram invadidas, principalmente pelo povo cristão, falando muito de um filme gravado pelo Porta dos Fundos, um episódio de Natal, onde eles colocam Jesus como homossexual, etc e tal, confesso que eu tentei assistir e não consegui. Eu quero dizer para você que eu também fiquei, rapaz, com uma raiva desses garotos. Digo, rapaz, como é que esses caras vão fazer um negócio desse? É um absurdo, é mexer com a imagem de Jesus. E o que acontece? É a galera toda evangélica, todo mundo belicoso, aquela coisa bélica, todo mundo brigando daqui e dali. E aí eu vou pregar no domingo. Prego no domingo de manhã, abro a Bíblia em Romanos 12, verso 17, assim, Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor, mas façam como diz as Escrituras. Se o seu inimigo tiver fome, dê comida a ele. Se tiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com bem. Isso gerou um artigo que eu escrevi para a Folha de São Paulo, onde eu coloquei Porta dos Fundos e as Cruzadas Evangélicas. As Cruzadas começaram com o Papa Urbano II para reconquistar a terra prometida, Jerusalém. E aí começa, Cavaleiro Templário, as Cruzadas, busca por relíquia, retomada de Jerusalém. Nunca houve tanto derramamento de sangue pelo nome de Cristo. A impressão que eu tenho é que nós vivemos ainda no tempo das Cruzadas. O pessoal do Porta dos Fundos fez um vídeo, são humoristas, mas mexendo com a pessoa de Jesus, não concordo, não gostei, não aprovo, mas eu não tenho o direito de jogar nem a primeira pedra e nem a última pedra. Jesus não precisa de advogado. Ele não nos nomeou advogados dEle. Ele pediu que nós fôssemos testemunhas dEle. Ou seja, vendo o que Ele fez, nós vamos testemunhar reproduzindo aquilo que Ele fez. Quando no Getsemane, Jesus foi pego pelos soldados, Pedro puxou a espada e arrancou a orelha de um homem chamado Malco. Jesus chega e não diz, pô, valeu Pedro, é isso aí mesmo, vamos partir para cima galera, confronto, vamos nessa. Jesus pega e fala, Pedro, guarda a espada. Não é assim que faz. E Jesus pega a orelha de Malco e faz o milagre, Ele coloca ela de novo no lugar. Sabe o que me causou espanto? Eu também estava nessa, eu quero tentar fazer com que você abra os seus olhos. Jesus, eu fui levado por esse sentimento de cruzados, vesti a minha roupa de templário e falei, não podem fazer isso com o meu Jesus, Jesus não precisa que nós o defendamos. A gente precisa é agir como Ele agiu. Quando Ele estava diante de Pilatos, Pilatos falou, você não é o rei dos judeus, você não é isso, não é aquilo. Jesus não deu uma palavra. Você não é o coitado, Ele falou assim, tu dizes. Ele não se defendeu, Ele não tentou provar qualquer coisa. Por que você quer provar? O que você precisa defender? Sabe o que faltou para essa galera do Porta dos Fundos? Não foi jogar coquetel Molotov? Não foi entrar na justiça com liminar para tirar o filme? O que faltou da parte dos seguidores de Jesus é agir como Ele. É entregar amor para essa rapaziada. É, sabe, dizer assim, cara, olha, eu não concordo com você, mas o Jesus que você fez, Ele ama demais você. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer caminhar contigo. Se nós tivéssemos mudado e ao invés de ficarmos jogando pedras, nós distribuíssemos flores dando amor, quem sabe a vida dessa rapaziada não seria impactada pela forma do cristão. Está ficando chato, viu gente? Sempre que tem alguma coisa com os cristãos, a gente catar as pedras, o pedaço de pau e partir para cima. Não é isso que Jesus ensinou. Eu mudei numa pregação que eu fiz. A ninguém façam mal, não se viguem de ninguém. No que depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas. E é isso que nós temos que fazer. Galera do Porta dos Fundos, Jesus ama vocês. E Ele tem um plano maravilhoso para a vida de vocês. Olha, um beijo no coração. Que Deus abençoe. Que Deus guarde vocês. Que Deus guarde a sua família. Que Deus os abençoe profundamente. E Ele tem um plano maravilhoso para a vida de vocês.